Querido amigo, lembrando que já estamos a quatro programas do final dos estudos dessa importante carta de Paulo Hoje temos como alvo concluirmos os nossos estudos no capítulo 14 Desta fundamental correspondência que Paulo enviou aos cristãos de Roma Mas certamente que o Espírito Santo o inspirou para que escrevesse a todos nós cristãos de todos os tempos Paulo pretendia visitar Roma e partindo dali desejava ir até Espanha para pregar o Evangelho Numa região que ainda não havia conhecido o nome do Senhor Jesus Cristo Esse e outros detalhes nós veremos a partir do próximo programa quando nós vamos ainda verificar no capítulo 15 Uma clara demonstração da sua intenção de ter os romanos apoiando no seu projeto de evangelização mundial No programa próximo, no começo do capítulo 15, nós vamos concluir esta grande conversa que estamos tendo Já há três programas sobre a liberdade cristã E logo depois do capítulo 15, do versículo 14 em diante, nós vamos começar a perceber Por que que Paulo escreveu essa carta? Quais foram as razões que ele envolve a comunidade cristã? Paulo tinha outros maiores objetivos e nós vamos conhecer todos eles E assim estaremos concluindo os estudos em Romanos Entretanto, nós devemos lembrar que por ser uma igreja desconhecida A igreja de Roma despertava no apóstolo uma atração especial Além de ser a igreja na capital do Império, aquela igreja era uma igreja onde conviviam lado a lado cristãos judeus E agora crescia rapidamente o número de cristãos gentios Que aceitavam alegremente a fé e a liberdade em Cristo Jesus O Evangelho promove liberdade e a vida espiritual do ser humano E mesmo que a grande maioria dos cristãos romanos viviam em condições humildes A alegria do Evangelho proporcionava coisas maravilhosas para aqueles irmãos A alegria que o Evangelho proporciona fazia com que alguns detalhes do relacionamento Entre os diversos membros do corpo de Cristo não estivessem sendo atendidos Muita alegria, muita euforia e alguns detalhes importantes não estavam sendo atendidos Então a partir do capítulo 12, como nós já mencionamos Na parte prática da carta, Paulo trata sobre vários temas E exatamente no capítulo 14, versículo 1 até 15, versículo 13 Que nós vamos estudar no próximo programa O apóstolo então trata sobre o relacionamento entre o cristão judeu e o cristão gentio Paulo percebeu que o grupo de cristãos judeus ainda estava preso a um grande número de restrições Porque ainda em suas mentes havia a sombra da lei mosaica É, essa sombra da lei lhes determinava o comportamento Com muito amor então o apóstolo o chamou de cristãos fracos Cristãos sim, mas ainda fracos Porque não aproveitavam a liberdade concedida pelo evangelho Por outro lado, Paulo também percebeu que o grupo de cristãos gentios que estava crescendo Eles estavam usufruindo da liberdade que o evangelho proporciona Mas o estavam fazendo de uma maneira inadequada De uma maneira que não promovia a edificação do corpo de Cristo Isto é, não promovia a edificação, a unidade e a maturidade da igreja cristã de Roma Os cristãos gentios não estavam sensíveis às pendências que ainda oprimiam os cristãos judaicos E esses, por seu lado, criticavam e condenavam, julgavam seus irmãos gentios Porque algumas atitudes deles não eram completamente aceitas por eles judeus Paulo então nessa sessão da carta está aconselhando os dois grupos Para agirem de um modo equilibrado e amoroso um para com o outro Pois esse é o padrão que o Senhor Jesus requer de todos nós Por quê? Porque ele morreu, ele ressuscitou Igualmente por todos, por todos, por cada um de nós cristãos Depois de discorrer então sobre os diversos detalhes que vimos nos últimos programas Nesse texto específico, Paulo vai responder a uma possível pergunta Que o seu interlocutor imaginário poderia estar fazendo A pergunta seria a seguinte Se somos livres, por que não podemos usar da nossa liberdade E fazermos e agirmos como quisermos diante de Deus Ao responder essa possível pergunta Paulo nos apresenta um princípio norteador dos nossos comportamentos Por isso, como título para esse texto eu sugiro a seguinte expressão O princípio da fé Quando estudamos então os versículos 19, 20, 21, 22 e 23 Isso é o trecho final de Romanos 14 Nós percebemos que ao introduzirmos as nossas considerações sobre esse texto Nós podemos encontrar uma síntese Um princípio norteador da liberdade cristã Nos relacionamentos cristãos existem questões de opiniões diferentes Quando essas questões tocam em assuntos fundamentais Em assuntos doutrinais Não é possível apelar para o amor em detrimento da fé Comparando os dois princípios É possível perceber três atitudes que devemos tomar Veja bem Nos assuntos não fundamentais O amor tem prioridade sobre a fé Nos assuntos não fundamentais Nos assuntos da consciência A fé confere liberdade Enquanto o amor A limita Isto é ainda nos assuntos não fundamentais E uma outra observação em terceiro lugar Veja bem agora Agora nos assuntos fundamentais Naqueles assuntos básicos A fé tem prioridade sobre o amor Então literalmente As palavras desses versos 19 a 23 Dizem assim Assim pois Seguimos as coisas da paz E também as da edificação de uns para com os outros Não destruas as obras de Deus Por causa da comida Todas as coisas na verdade são limpas Mas é mal para o homem o comer com escândalo A fé que tens Tenha para ti mesmo perante Deus Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova Mas aquele que tem dúvidas É condenado se comer Porque o que faz não provém de fé E tudo que não provém de fé é pecado Portanto Diante do que Paulo expõe O princípio em síntese O resumo Pode ser colocado através dessa afirmação Toda a ação Nos relacionamentos cristãos Deve ter como base A fé Que age em amor Perante Deus Eu repito essa frase Que é o resumo Desses versículos 19 a 23 Toda a ação Nos relacionamentos cristãos Deve ter como base A fé que age em amor Diante de Deus E esses versos vão nos mostrar Sete detalhes da fé Que age em amor O primeiro detalhe da fé Que age em amor É que ela visa Prioritariamente A edificação Versículo 19 A edificação É consequência da paz Nos relacionamentos cristãos A edificação É a visão prática Que dependemos Uns dos outros Veja bem O que Paulo está destacando Nesse versículo É a necessidade Que temos De sermos promotores da paz Isso nos encarrega De sermos promotores Da concórdia Da harmonia Nos relacionamentos Dos cristãos Não apenas Em que estamos Diretamente envolvidos Como este ou aquele irmão Mas implica Também Veja bem Que devemos estar atentos Para apaziguar Irmãos Que estejam Convivendo Em desarmonia Em desunião E lutando Um contra o outro Ainda nesse verso Somos encorajados A trabalhar Visando a edificação Uns dos outros Tanto a promoção Edificados Por isso Quando agimos Dessa maneira Confirmamos Em nosso proceder As palavras Que vimos No versículo 18 Aquele que Desse modo Serve a Cristo Ah Esse é agradável A Deus E aprovado Pelos homens O segundo detalhe Da fé Que age Em amor É Que ela Essa fé Se alia A obra Que Deus Está realizando Versículo 20 Ao aliar-se A ação de Deus Significa Não dar importância A questões Periféricas Ao Nos aliarmos A ação de Deus Percebemos Que tudo é limpo E não há motivos Para escândalo Como dissemos No programa passado Provavelmente Aqui A questão Não era só A recomendação De não comer carne Ou beber vinho O que certamente Estava por trás Dessa recomendação Era o cuidado Com os mais fracos Por quê? Porque os cristãos Fracos Que temos Identificado Como cristãos Judeus Eles suspeitavam Que a carne Ingerida pelos gentios Pudesse ter sido Oferecida A alguns ídolos E Suspeitavam também Que o sangue Dessas carnes Não teria sido Devidamente drenado O que era Proibido Pela lei mosaica Então Esses mesmos Cristãos Judeus Ainda presos A certas normas Legalistas Suspeitavam Que o vinho Ingerido Pelos gentios Pudesse ter sido Oferecido Como libação Aos sacrifícios Dedicados aos Deuses pagãos Nas festas Dos sindicatos E embora o apóstolo Entendessem Entendessem Que tudo Ao que Deus O que Deus Realizando Seria algo Improdutivo Além de Ineficaz No trabalho Do amadurecimento O homem Que come Com escândalo É certamente O cristão Fraco Que por insistência Do mais forte Violaria Sua consciência E comeria Ou faria Qualquer outra Atitude Transgredindo A sua própria Convicção O verdadeiro cristão Que tem fé E age em amor Não vai provocar Uma situação Dessas O verdadeiro cristão Age em favor Do seu irmão No versículo 21 Nós encontramos O terceiro detalhe Da fé Que age em amor Isso é Ela percebe O escândalo Que pode produzir O mau uso A liberdade Pode causar Escândalo Sim senhor O mau uso A liberdade Pode causar Escândalo Tropeço Ofensa E enfraquecimento Essa é Uma recomendação Aos mais fortes Agora Nesse verso Paulo está Enfatizando Que o certo É não comer carne Nem beber vinho Nem fazer qualquer outra coisa Que possa levar um irmão A cair em tentação A cometer um pecado Ele utiliza verbos Muito objetivos Tropeçar Ofender Enfraquecer Tudo isso indica A destruição Que as nossas atitudes Impensadas Por causa da liberdade Podem provocar Ao nosso irmão É Ao irmão Que ainda não atingiu Esse grau de maturidade Por isso O quarto detalhe Da fé Que age em amor É que ela deve ser Pessoal Perante Deus Versículo 22 Cada cristão Deve estar convicto Da sua própria mente Deve ter convicção Lá na sua mente Lá no seu interior Capítulo 14 Versículo 5 Cada cristão Deve estar convicto Diante de Deus Perante o seu Senhor O seu Salvador Hebreus 11 Esse verso 22 É uma sequência Do que Paulo Estava mencionando Anteriormente O apóstolo Está dizendo Aos cristãos fortes Que devemos guardar Entre nós E o nosso Deus O que queremos A respeito De determinados assuntos Você deve guardar Somente entre você E Deus Aquilo que você Acredita Sobre determinados Específicos assuntos É Que são Assuntos que vão Dar origem A discussões Opiniões divergentes Embora existam Momentos E situações Em que estão Em jogos As nossas convicções E a verdade Do evangelho Aí nós não podemos Nos omitir Como aconteceu Com Paulo Em relação As atitudes De Pedro Lá em Gálatas 2 Continua válido Aqui o princípio De que o cristão Forte na fé Não deve ficar Dando a sua opinião A respeito Da liberdade Que se tem Nessas questões Periféricas Ou nesses temas Polêmicos Pois embora Nada seja impuro Em si mesmo E todas as coisas São limpas Ele ao invés De ficar instigando Mais fraco Agir como ele Ele não deve Se ele é forte Maduro Não deve ostentar A sua liberdade Cristã Mas deve se aquietar E deixar que Deus Continue fazendo A sua obra Na vida Daquele mais fraco Abrindo Os seus olhos Para ver A beleza Da liberdade Que nós temos Em Cristo O quinto detalhe Da fé Que age em amor É que ela Tem ações Aprovadas Versículo 22 Uma fé Amadurecida Não se condena É Veja bem Uma fé Amadurecida Produz Alegria Bem-aventurança Felicidade divina Na segunda parte Desse versículo 22 Então Num certo sentido Também devemos Perceber que Paulo está elogiando A fé Inteligente E madura Por isso Ele diz Que esse cristão Maduro É bem-aventurado Isso é Ele é maduro E é feliz Por quê? Porque Ele tem esse nível De maturidade Mas também deve ser feliz Pois ao invés Pois ao invés de Menosprezar O seu irmão Mais fraco Ele tem Consciência limpa De que tem agido Em amor Ele tem a consciência Provada De que tem tratado O mais fraco Com amor e compreensão O compromisso Querido amigo Que temos Com o Senhor Jesus De que Cooperamos com ele Na educação Do corpo de Cristo Certamente Nos proporcionará Alegria E felicidade De que somos Parceiros De Deus Na sua obra O cristão Que não é Acusado Ou condenado Pela própria Consciência Quando faz O que entende Ser certo Ah sim Esse é alguém Que pode Ter amadurecido Pela graça De Deus E por ter Amadurecido Ele consegue Avaliar-se Consegue Examinar-se Consegue Sondar O seu coração E perceber Se em sua Atitude Há acertos Ou erro O ideal cristão É que todos nós Fôssemos maduros E assim Experimentássemos A alegria Que só Deus Pode nos dar Somente a maturidade Que adquirimos Na vida cristã É que vai fazer-nos Diver De modo digno Da vocação Que fomos chamados Para sermos sal Da terra E luz do mundo Precisamos de maturidade E consciência De que estamos agindo Corretamente Edificando Os irmãos Só assim Glorificaremos O nosso Pai Celeste O sexto detalhe Da fé Que age em amor É que ela é Oposta à dúvida Versículo 23 Sabe por quê? Porque a dúvida Produz condenação A dúvida É expressa Na inconstância O que Paulo está fazendo Novamente É que está se dirigindo Aos cristãos Mais fracos O perigo O risco Do irmão mais fraco Está sendo colocado Encontrar-se com o forte Com o maduro Que é feliz Pelo seu modo de agir Um dos problemas Dos cristãos mais fracos É o julgamento Que tem como raiz O orgulho É Quando um cristão Vê o livre Praticando Algo Que no seu entender É pecado Ele imediatamente Se coloca na posição De juiz E julga E condena O seu irmão Muitas vezes Considerando-o Indigno de participar No mesmo ambiente Que ele Porém Paulo agora Está tratando De uma outra possibilidade Um sentimento De culpa Que pode se abater Sobre um cristão Mais fraco Essa condenação Não é a condenação Eterna Mas é a condenação Da própria consciência Que acusa Os mais fracos De terem agido Contra os seus princípios Embora Esteja racionalmente Convencido De estar no caminho certo Emocionalmente Ainda alguém Pode ter dúvidas Em praticar Certos atos Por isso Paulo diz Que se houver dúvidas O melhor É não praticar Aqueles atos Esse é um problema Muito sério Pois aquele cristão Que é mais fraco Que tem dúvidas Que não Usufrui De toda a liberdade Se vir um irmão livre E praticar algo Que pelo seu conceito É pecado Usando como desculpa A ação Daquele irmão livre Se após o ato Que ele praticar Ainda tiver dúvidas Ou se sentir culpado Sabe o que aconteceu? Ele pecou É Mas sabe por quê? Porque O que ele fez Não teve como base A fé A sua convicção Diante de Deus E qualquer atitude Que não provém de fé É pecado O sétimo e último detalhe Da fé Que age em amor É que ela é oposta Ao pecado Versículo 23 A fé perante Deus Promove ações legítimas E edificantes A fé perante Deus Impede o pecado A recomendação Do apóstolo Paulo Aos cristãos É que Não realizem ações Que provoquem dúvida E consequentemente O pecado Se tivermos dúvidas Sobre algum procedimento É melhor Não o realizarmos É melhor Não fazermos Porque É pecado Agir com dúvidas Devemos seguir A nossa consciência E quando houver dúvidas Não agirmos Para não pecarmos Contra Deus Como disse Paulo No início da sua carta O justo Viverá pela fé Essa é a maneira De viver Que agrada a Deus Por isso Paulo Como autor de Romanos E Hebreus Que nós não sabemos Quem escreveu Com palavras diferentes Eles estão Concordando em dizer Que sem fé Não se pode Agradar a Deus Em termos gerais Então Nesse relacionamento Entre cristãos Mais fortes E mais fracos É bom relembrarmos Que a união Com Cristo Nos impede De todo tipo De orgulho Nos impede De divisões Na igreja Nos impede A impureza Em nosso viver Nos impede Também De promover Disputas Com nossos irmãos Nos impede Também De práticas Erradas No relacionamento Entre irmãos A união Com Cristo Nos impede De abusar Da nossa liberdade E nos impede Também De termos Uma atitude De desamor Para com os irmãos Mas por outro lado Mas por outro lado É necessário Reconhecermos Que a nossa união Com Cristo Deve nos fazer Buscar A humildade Em nossos relacionamentos Deve nos fazer Buscar uma vida Pura diante de Deus A nossa união Com Cristo Deve nos fazer Buscar uma total Compreensão e harmonia Entre os irmãos Deve nos fazer Buscar o uso Correto da nossa Liberdade cristã E sobretudo A nossa união Com Cristo Deve nos fazer Buscar a manifestação Do amor como algo Prioritário E primordial Nos relacionamentos Gostaria antes De concluir O estudo Dar algumas sugestões Para tomarmos Decisões Com respeito A coisas duvidosas Quando você estiver Com dúvida Faça as seguintes Perguntas Para você mesmo Eu posso agradecer A Deus por isso? Eu posso glorificar A Deus com essa atitude Ou essa ação? Essa prática Pode escandalizar Meus irmãos? Eu entendo claramente As consequências Que ocorrerão Se eu praticar isso Isso promovendo A paz E o amor Com essa minha ação? Querido amigo Quando nós agirmos Assim Com esse interesse Nós estaremos Edificando O corpo de Cristo E glorificando O nosso Senhor Que Deus o abençoe Na prática Desse estudo Um grande abraço E até o próximo programa O nosso Senhor O nosso Senhor E o Senhor O nosso Senhor Obrigado.